Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Olá, começa agora o programa Giro Social e você confere os melhores eventos de nossa cidade. Inauguração de salas, refeitório e barracão na Amas, Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba. A gente sabe que a presença de Deus, quando nós estamos numa missão de fraternidade, de uma forma ou de outra, ela acontece. A fraternidade é uma coisa, é uma resposta do coração. E nós como pais, desde o início, quando nós não conhecíamos nada de autismo, eu me lembro, sempre que eu falo, eu me lembro do Dr. Rosenberg. Quando nós fomos conversar com ele para fechar o diagnóstico do nosso filho, que é muito difícil. E eu falei para ele, o Dr. Rosenberg, o que é autismo? O que é isso? Ele me disse, você terá uma vida para aprender. Se você quiser cuidar de seu filho, você terá duas vidas. A sua e daqueles que vêm depois. Um ajudando o outro, a gente consegue fazer com que os nossos afazeres ficam mais leves e os obstáculos ficam mais fáceis de ser transpostos. Então eu queria agradecer a todos os presentes e saber que é uma honra a gente estar podendo ajudar aqui. E a gente fica muito feliz de ver isso que vai ainda mais prosperar ainda mais, tá? Sessão solene na Câmara Municipal de Sorocaba em homenagem à Polícia Militar. Sessão solene na Câmara Municipal de Sorocaba em homenagem. E aí E aí E aí E aí E aí Jantar, em comemoração da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. A Guarda Civil Municipal é envolvida com a comunidade desde o início. Ela foi criada em 1987, passou a exercer as suas atividades no ano de 88 e de lá para cá vem ganhando espaço e reconhecimento na cidade de Sorocaba. Talvez o que nos diferencia de qualquer outro órgão nesse segmento na cidade de Sorocaba é a aproximação que a Guarda Civil tem com o cidadão sorocabano. Isso é muito importante, nós temos uma corporação legalista e cidadã. A Guarda Civil de Sorocaba hoje, ela tem, hoje estamos comemorando os 30 anos, o mês de dezembro, e é muito importante nós termos uma corporação comprometida não somente com a ronda ostensiva, mas também com o trabalho social que a Guarda faz, essa aproximação entre a segurança com a população. Isso é muito importante. Jantar gaúcho no CTG Fronteira Aberta, o último do ano de 2017. Super animado, como não podia deixar de ser. Tchau! 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 Inauguração da Galeria de Ex-Diretores do SAI, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto. O que é para você ser hoje diretor de um serviço que atinge mais de 700 mil pessoas? Para mim é um grande desafio. Nós sabemos que Sorocaba é uma cidade que está eleita entre o 20º PIB do Brasil, com os grandes desafios e o SAI por esses longos anos de excelência no sistema de saneamento. Exige um trabalho contínuo e em excelência para prestar o serviço para toda a população de Sorocaba, que merece continuar tendo esse serviço a uma população que cresce. Sorocaba é cidade migratória, muita gente vem para cá buscar qualidade de vida e o nosso desafio é esse, é promover o saneamento da cidade e cada vez com melhor atendimento à população, melhor qualidade na água, melhor tratamento de esgoto e agora com o nosso grande desafio, que é captar a água do Rio Sorocaba, tratar e distribuir para toda essa população. O que representa o SAI para Sorocaba? O SAI é a autarquia que foi criada em uma opção de Sorocaba naqueles anos, anos 60, na administração de Armando Panunzio, da qual meu pai participou como secretário. Foi ali que tudo começou, porque outros municípios invadiram pela Sabesp, que é uma empresa séria, mas que nesses anos não representou tantos benefícios para a sua população do que a nossa autarquia municipal. Todo o dinheiro que essa população pagou foi investido aqui mesmo. Missa para encerrar o ano no Instituto Histórico Geográfico e Geológico de Sorocaba, celebrada pelo arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi, e após uma confraternização. Música 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 Inauguração da sede do Seconci, Serviço Social de Saúde da Construção Civil. Uma nova sede será possível triplicar o número de atendimentos, oferecendo ainda mais qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da construção civil e suas famílias. No evento, contou com a presença do presidente do Seconci, São Paulo, Sérgio Porto, entre outras autoridades municipais e estaduais. Música Música O que representa para você ser prefeita em Itapetininga? É, primeiro eu quero te parabenizar pelo seu programa, eu sou sua fã também. Quantas e quantas noites dividimos mesas falando do jornalismo, das histórias de Sorocaba, que a gente tem uma paixão também muito grande pela região toda. E a gente sempre fala assim, né, por que Itapetininga? Realmente meu coração é de Itapetininga, né, sou filha da terra de coração, tenho amor muito grande. Eu estou muito feliz como prefeita, apesar das dificuldades que a gente tem no dia a dia. Por quê? Porque a gente pode fazer algo a mais. No jornalismo, a gente mostra aquilo que está errado, a gente denuncia, ou aquilo que é bom a gente mostra para que a gente possa multiplicar boas ações. E como prefeita a gente pode ir um pouquinho além. Nem sempre como a gente gostaria é uma coisa mais prática, tem muita burocracia, mas o fato de poder fazer, estar perto das pessoas, entender a demanda e buscar essas soluções, eu estou muito feliz, é um desafio muito grande. Mas eu até brinquei e vindo para cá, para que ser simples, né? Para que tomar o café da manhã e trabalhar com tranquilidade? Não, a gente gosta do jornalismo, Jessi. Então eu acho que assim não muda muito. Realmente é muito carinho, é muita dedicação. E eu quero, sim, nesses quatro anos, fazer o máximo de mim, para que as pessoas possam ter o resultado que elas almejam. Mas com o pé no chão, que é difícil ou mais importante. E você, já se programou para o final de semana, o Réveillon? Não sabe aonde ir? Veja a nossa agenda e aproveite. Quem sabe nos encontramos em algum desses eventos. Não esqueçam, dançar faz bem e toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo, sempre com uma banda diferente, a partir das 22 horas. O Clube Estrada fica ali, na rua Álvaro Soares, 208. Réveillon entre amigos, 2018, no Salão do Monteiro Lobato. Uma super festa, com tudo de melhor para você. Cardápio especial, rondelo buffet. Super show com a banda Badini. Decoração maravilhosa, floriznéia, é claro. Conforto, requinte, espaço kids, estacionamento grátis. Alex Ruivo, do programa Entre Nós, convida para um Réveillon diferente. Até que a lua vire sol. Será o único Réveillon pé na areia na região, no badalado Carpendia, na represa de Itupararanga, com uma pegada no espírito trancoso da Bahia. Começa às 22 horas e vai até às 8 da manhã. Aproveite. E depois do Réveillon, o que é que vem? Claro, né? O carnaval. E fevereiro é assim mesmo. Dia 3 já começa. Feijoada do Ipanema Clube. Corram, porque os convites estão se esgotando rapidinho. Dia 4 de fevereiro, 15ª feijoada do Bloco Boca a Boca. Grupo Arte Popular, Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé. E é claro, aquela deliciosa feijoada. Mesa para 10 pessoas. Chegamos ao fim de mais um programa Giro Social. O último. Calma! Deste ano, feito com muito carinho para vocês. Agradeço a todos que nos prestigiaram, desejando um Feliz Natal e que em 2018 possamos estar juntos mais uma vez. Quero agradecer também o carinho do Espaço Peli Peli, do Júnior Ferrari que me penteia e me maquia e de Platão nos presentes que me veste. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Júnior. Obrigada, Humberto, pela confiança. Não esqueça, temos um encontro marcado o ano que vem no programa Giro Social da TV Regional. Um beijo! Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. MG Service. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. Ovo frito Bar e Restaurante. O prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.